Música Quem passa pela Praça da Paz no período da manhã já deve ter visto pessoas fazendo atividade física. Muitas estão inseridas no programa Mexa-se, que há 10 anos ajuda a trazer saúde e bem-estar aos funcionários e moradores da região. Em outubro, a Unicamp comemorou o sucesso do programa com diversas ações e conferências sobre o esporte e a qualidade de vida. Nós temos atualmente já 10 anos de programa e mais de 180 pessoas participando das atividades. E os resultados são os melhores, tanto na perda de peso, quanto na melhoria da saúde, da qualidade de vida das pessoas, através das variáveis que nós referimos, três vezes no ano, mas também no que as pessoas relatam para nós. A atividade física serve como prevenção para essas dores e doenças, doenças crônicas, não transmissíveis, obesidade, diabetes, hipertensão e para a reabilitação. O programa é importante sobre pelo menos três aspectos. Um deles é esse do convívio. É sempre um local para as pessoas que estão ali mergulhadas no seu trabalho, no dia a dia, se encontrarem, terem um momento de relaxamento e um momento de conhecimento mútuo. O segundo é o benefício direto à saúde das pessoas. É um programa de exercícios físicos voltado à melhoria das condições de saúde. Portanto, o benefício é direto para as pessoas e certamente para a instituição. E, por último, é um programa que permite a formação de alunos, de bolsistas, estagiários, normalmente alunos da educação física, que participando desse programa fazem a sua formação profissional nele também. É um apoio que a gente encaminha com a maior satisfação, porque tem forte impacto na qualidade de vida de quem participa do projeto. Como há muitos participantes e o SECOM cuida muito bem disso, é uma garantia de que esse investimento tem retorno, melhora a saúde, melhora a vivência, melhora a integração, enfim. É algo que é muito importante ser apoiado. Quem participa do programa sabe a diferença que faz atividade física no dia a dia. É muito importante fazer atividade física, principalmente na... um pouco mais idoso, assim. É importante manter um certo condicionamento físico e aumentar a disposição diária, fazer as tarefas diárias. Faz uma diferença muito grande, né? A gente se sente mais animada. Agora eu retornei porque eu estava com problema de pressão alta, início de pressão alta, mas com os exercícios feitos na tenda eu acabei já controlando a pressão e agora a gente está mantendo mesmo, né? Não gosto de faltar, só falta mesmo por necessidade, assim, de última, sabe? Então, quando tem médico, alguma coisa assim, mas se não, eu venho todo dia, estou aqui enchendo o saco deles. Atividade física e esporte na promoção da saúde. Também foi tema de debate na Faculdade de Ciências Médicas, que contou com professores, psicólogos e atletas que abordaram incentivo ao esporte em toda a sociedade. Nós estamos longe de atingir o impacto satisfeito no Brasil de pessoas que praticam atividade física e saúde. Então, eu acho que falta um pouco mais, não é de investimento, mas das pessoas acreditarem nisso, né? Que atividade física muda a qualidade de vida, o estilo de vida, ter uma comida, saber comer, né? Uma comida mais regrada e fazer exercício físico. Então, eu acho um meio de comunicação mais eficiente para atingir todas as camadas sociais. A grande preocupação é justamente esse contraponto que existe da perfeição do corpo, né? Que mutua-se um corpo, precisa ser perfeito. E até as pessoas atrelam a isso, por meio da atividade física, você alcançar essa meta. Só que a gente tem no meio do caminho corpos que são diferenciados. Então, quando a gente pensa, principalmente no universo da pessoa com deficiência, por mais que ele faça exercícios, por mais que ele esteja de bem, ou seja uma prática esportiva, ou esteve a ser um atleta, isso não vai fazer com que ele volte ou tenha aquele corpo que é idealizado por uma mídia. A gente precisa pensar o que realmente, o que é benéfico enquanto saúde e bem-estar de maneira extremamente equilibrada. E aí, nesse meio do caminho, a gente está falando de algo chamado emoções. E para quem está buscando ânimo para mexer o esqueleto, a história do atleta paraolímpico Fernando Aranha inspirou os convidados. Com diversos prêmios no currículo, ele acredita que a formação do para-atleta começa na sala de aula. Eu iniciei no basquetebol em cadeira de rodas há quase 20 anos atrás. Depois, em 99, eu fiz minha primeira corrida de rua, que foi a São Silvestre, na qual eu sou conhecido por ter ganho 5 vezes. Já competi muito a maratona de São Paulo. Depois disso, eu comecei a pedalar, uma bicicleta de mão, fui um dos primeiros atletas a ter uma bicicleta de mão no Brasil. E aí, eu comecei também a se virar. Então, eu tenho oito títulos de campeonato brasileiro no ciclismo paralímpico. Como eu pedalava e eu corria, eu comecei a fazer provas de triatlon. Então, assim, foi também um ganho. Eu tenho mais três títulos brasileiros. Na verdade, quatro com esse ano que eu acabei de me sagrar campeão. E fui o primeiro atleta, pelo meu histórico de esporte de resistência, a participar de uma Paralimpíada de inverno agora em Sote 2014, no Ski Cross Country. O profissional, ele tem que primeiro entender que existe uma variável, uma infinita de tipos de deficiências e suas, mesmo dentre esses tipos, tem uma centena de variáveis. E o profissional tem que chegar, quando o contato com essa criança, pelo menos ele tem um ponto de partida para poder começar a avaliar dali para frente, para não colocar a criança em risco e, muito menos, cercear o seu desenvolvimento. Então, eu acho que passa, mais uma vez, pela sala de aula, onde os profissionais têm que ser melhores instruídos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto